Fala, João Kleber! Fala, Toninho! Tranquilidade? Tranquilo! Primeiro dia aqui de trabalho e é o seguinte, hein? Roda aí que você vai entender o que vai acontecer. Ah, moleque! Esse Toninho é doido! Essa pegadinha é sensacional! Vamos rir, vamos rir no João Kleber, esse domingo! Vamos rir! Boa tarde, Toninho. Foi um pedido de gasolina pra mim? Tá. É ali ó, do outro lado ali. Hum? Do outro lado, o lado das lá. Onde? Aqui ó, do outro lado, perto da bomba. Verdade, tio. Valeu. É, primeiro dia! Deixa eu dar uma olhadinha lá no óleo pra você. Onde que é a vareta do óleo, mano? Eu tava com umas peças aqui, a vareta de óleo não... O que você tá fazendo ali? Tá fazendo aí? Hã? Você tá tirando? Não, aqui ó, a vareta do óleo, mano. Hã? Você foi só olhar o óleo. Calma, querido. Deixa eu te falar só, mano. Que a vareta... Que farra de querido, mano? É o bagulho aqui? Tá solto, eu não sabia que era aí. É o primeiro dia. Não, eu tirei esse cinto aqui, ó. É brincadeira, mano. Tá tirando? Ah, não sabia. Agora você vai lá na gerência lá, mano. Caralho, mano. Quem toma bicuda? Eu não tô sendo ignotificado. Calma, mano. O que? Calma, mano. Eu vou chamar o gerente lá pra te ajudar lá, mano. O gerente vai melhorar? Ah, daí! Ó, amigão, põe na risco. Obrigado. Ah, não, a mangueira enroscou aqui. Ah, tá bom. Posso olhar o óleo? Pode, pode. O que é isso? Nossa, onde é que fica a vareta? Eu tô procurando ali, aí eu acabei tirando aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não, eu tava procurando a vareta. Meu Deus do céu. A vareta... Por que que é isso? Isso aqui é tal de... É corrente dentária. Dentária, eles falam. Meu Deus, põe de volta. Eu não sei qual é isso. Não, mas eu também não sei. Esse é o meu primeiro dia. Como assim? Não é? O que que você tirou? Não, você tirou isso, pelo amor de Deus. Não, tava solto aqui dentro já. Não tava solto. Aí tava esses... De volta. Pode, pode, de volta. Tá bom. Não sabia do nada.